Se um escorpião te picasse por algum motivo, o que aconteceria com você depois dessa picada? Mas antes, não esquece do like! E se quer conseguir Robux, gemas e diamantes, acesse no meu perfil do YouTube. Quando o escorpião ataca você, ele enfia o ferrão na sua pele. E esse ferrão injeta um veneno que afeta o sistema nervoso. E a gravidade dessa picada dependeria da quantidade de veneno que foi injetado. Mas a picada do escorpião não é fatal, então pode ficar tranquilo.